Olá! Então, vocês querem saber do meu carnaval, certo? Meu carnaval ainda depende da minha agenda. Estou indo agora para Los Angeles trabalhar, depois de lá eu tenho que trabalhar em Estocolmo. E em Estocolmo que eu vou conseguir saber se eu conseguir me dar uma voltinha no carnaval ou não, porque na sequência, dia 17, dia 18 eu já tenho que ir para o Caribe, então eu vou depender ainda de ver se as minhas opções vão confirmar ou não. Aí eu dependo se eu vou vir para o carnaval ou não para eu saber como eu vou me vestir, mas provavelmente vai ser uma camiseta e uma calça jeans, né? Porque de onde eu sou, não sou a galera não tem muito costume de, sei lá, se vestir e o carnaval de boa. Então provavelmente vai ser uma camiseta rasgada, que eu vou rasgar, né? E uma calça jeans. E aí E aí E aí E aí E aí